Olá, sims! Eu sou a Rafa, a irmã número 2 do canal Duas Irmãs na Cozinha. No vídeo de hoje, nós vamos testar uma receita de um picolé de óleo que nós temos no TikTok. Então, deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar o seu comentário aqui ou no nosso Instagram, arroba Duas Irmãs na Cozinha. Vamos para o vídeo? Para essa receita, nós vamos precisar de pacotinhos de óleo, que no caso o nosso vão ser 4, leite condensado, creme de leite e leite ninho. Agora, nós vamos quebrar os biscoitos. Tadinho! Quebra tudo! Tá bom! Coitado! Tadinho! Quebradinho? Olha, muito bem! Vamos colocar os pedaços de óleo do nosso picolé. Agora, nós vamos montar os picolés. Nós vamos colocar os pacotinhos de biscoito dentro de um balde de pipoca para ficar mais fácil de levar ao freezer. Agora, é só colocar um palito de picolé dentro de cada pacotinho. E a mamãe vai ajudar nessa parte aqui, hein? Vamos ver! Com cuidado, a gente coloca um pouco da mistura, dá uma mexidinha para misturar bem com o biscoito que está dentro do pacote e depois completa. E aí E aí Tchau, tchau. Agora é só levar ao freezer até endurecer ou de um dia para o outro. Docinhos, olha como sobrou ainda. Então daria para fazer, acho que mais um de Oreo. Só que como a gente não tem mais Oreo, eu vou fazer com cookie. Olha, pessoal, a receita, então, deu os quatro de Oreo. Aí eu falei que eu ia fazer mais um e ainda sobrou, ó. Então deu para a gente fazer aqui seis picolés. Agora vamos ver se ficou bom esse picolé, filha? Vamos. Aí, foi. Mostra ele. Errou. Uau. Agora chegou a melhor parte. A hora de comer. Está muito bom. Olha, gente. Ainda deixei uma aqui. Deixa eu colocar para vocês verem. Olha. Eu estava com medo dele não ficar tão cremoso, né? Porque não bateu na batedeira, nem nada. Acho que ficou muito bom. Mas ficou ótimo. Hum. Hum. Nossa, e eu aqui, ó. Ó. Hum. Hum. Maravilhoso. Eu amei. Nossa. Eu não paro de mostrar, meu. Meu filho, ó. Olha isso. Está vendo que onde eu mordi? Olha a cremosidade. Ó. Hum. Peraí, deixa eu focar na minha filha. Aí. Ficou perfeito. Aprovadíssimo. Super. Então eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.